Como comerciante ele tinha então o armazém Boa Sorte, daí veio o nome Boa Sorte que a família abraçou com muito orgulho e pelo qual é reconhecido até hoje, até muito mais do que o próprio sobrenome. Enxergando além, Benedito Vicente Ferreira também resolveu investir em fazendas de gado e em 1966 implanta o primeiro frigorífico local, o Frimar, onde foram empregados mais de 500 funcionários, benefício direto às famílias, além de receber a produção dos pecuaristas da região que mantinham o lucro aqui mesmo. Nos anos 60 ele instalou aqui um frigorífico, frigorífico que tinha matriz em Araguaína e filiais em São Paulo, Belém, Recife, Goiânia, se tornando então a capital do boi gordo. Enxergando o potencial da pecuária na região ele se tornou um dos maiores criadores de bubalino do Brasil, então ele lutava muito por essa terra e instalou aqui também uma indústria, companhia industrial mercantil da bacia amazônica, Simba, como todo mundo conhece em Araguaína. Surge então a necessidade de um espaço voltado aos agropecuaristas e é implantado o SRA, Sindicato Rural de Araguaína. Eu acredito que ele tem que ter uma homenagem até muito justa. Ele não foi presidente, mas ele idealizou essa ideia de se formatar esse sindicato. Ele incentivou, fez esse sindicato acontecer. Viu o que a região precisava, notou que isso ia ser forte, que a pecuária era forte. Ele juntou alguns fazendeiros na época e falou, vamos fundar esse sindicato, vamos fortificar. Então, mais do que uma cabeça levada para a época também, né? A gente está falando disso aqui hoje, imagina 50 anos atrás você brigando por um sindicato. A gente está falando disso aqui hoje.